Libera-se o peixe, para ir tão livre e vacar e negar Fazer uma briga de amor pra te encantar Passar a noite em casa, e não desistir o peixe Para enfrentar de coragem a cintura Fazer se lembrar de amor a luz da rua Saciar essa loucura e negar de ti Contra o coração, essa calma necessita de um som Sou minha coração, não te enxas de amargura Esse coração, não consegue se cumprir ao de tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Libera-se o peixe, para ir tão livre e vacar e negar Fazer orgulhas de amor pra te encantar Passar a noite em casa, e não desistir o peixe Para enfrentar de coragem a cintura Fazer se lembrar de amor a luz da rua Scaiar essa loucura dentro de ti Uma noite para a minha voz até o fim